Fala aí galera, Ralfa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui todas as minhas skins que estão na minha aba de favoritos aqui no meu vestiário, beleza? Skins, item nas costas, ferramentas de coleta e asa delta, né? Eu não vou mostrar pra vocês embrulho, porque não tem, eu não curto, nem rastro de fumaça que eu também não uso, né? Dancinha, essas coisas aí também... Sempre eu uso as mesmas ali no meu vestiário, né? Em questão de gesto, tá? Então vocês já sabem quais são, dança da galinha, risada, bater palma, sempre as mesmas coisinhas ali, né? Mas o que realmente interessa, skin, item nas costas, ferramentas de coleta e asa delta, eu vou mostrar pra vocês o que estão aqui nos meus favoritos, fechou? Bom, se vocês curtirem o vídeo, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito e lembrando, rapaziada, código Rafa na loja! Se você quiser me apoiar, é claro, entra lá na loja de itens, entra lá agora, coloca o código Rafa, R-A-F-A. Dessa forma, assim, eu tô apoiando e me ajudando demais. Velho, muito obrigado pra você que já apoia, você me ajuda pra caramba, tá? Já quero adiantar pra vocês que tá chegando o finzinho da temporada, vai vir um passe novo, então já adianta aí, já deixa o código Rafa aí, né? Pra vocês não se esquecerem, beleza? Comprar o passe, skins novas aí vindo pela frente, já dá aquele passe de presente pro seu amigo também, não é? E, obviamente, apoiando o Rafa, fechou? Então, sem muita enrolação, gente, vamos começar aqui a mostrar pra vocês as skins, tá? Começando aqui, obviamente, pelas... na verdade, tá classificada por temporada, né? Eu não sei em que momento foi, mas enfim, não tem tanta coisa assim. As skins da FNCS, que eu já tinha comentado pra vocês que eu curto pra caramba, com certeza estão aqui meus favoritos e provavelmente vão ficar por aqui por um bom tempo, né? Inclusive essa da World Cup também. Tem aqui, ó, as duas skins femininas Galaxy, que eu gosto bastante, eu não tenho aquela skin Galaxy primeirona lá, né? Que é uma masculina, que eu gostaria de ter, mas não teve como. Com essas duas, Apple, que foi aquela treta, né? Falei pra vocês já. Travis Scott, que é uma skin bem rara, né, velho? Nunca mais voltou pra loja e até eu tô esperando, velho. Sem brincadeira. Skinzinha de passe de batalha, essa daqui, essa aqui também é de passe de batalha. Temos aqui essa aqui, que é da NVIDIA, né? Ganhei aqui no Fortnite, também é bem rara. Olha, essas aqui são as da Twitch Prime, já fiz vídeo também, né? Já fiz vídeo de quase todas essas skins aqui que estão no meu favorito, né? Mas essas aqui são velhonas mesmo, lá de quando eu comecei a jogar o jogo. Então provavelmente também não vão sair aqui no meu favorito. Bombardeiro Royale, que é a minha favorita de todas, a minha mais rara aqui do vestiário. Gosto bastante dessa skin aqui, por mais que eu nem saiba porque ela tá aqui. Eu gosto bastante dessa skin aqui. Pode tá aqui, mas em qualquer momento também vai sair eu colocar outra no lugar, né? Peixotinho World Cup, gosto bastante. Essa aqui eu já falei que é passe de batalha, essa aqui também é passe de batalha, né? Primeiro passe de batalha de todos, nível 100 aqui. E Mestras Magnata, rapaziada. Por mais que eu tenha outras, essas duas... Eita! Essas duas são as que entram nos meus favoritos. Beleza? Tem aqui também a da Alemanha, tem também... Enfim, eu gosto dessas aqui. Rapaziada, seguindo aqui então pros itens nas costas. Por mais que eu não use tanto, inclusive tem umas aqui que eu nunca uso, por mais que esteja aqui nos meus favoritos, né? Sempre fico entre essa, de vez em quando algum escudo ou então a capa, se estiver usando o Bombardeiro Royale, é claro. Isso aqui, esse aqui. Florzinha e Trevo. Basicamente são esses que vocês vêm usando, né? Ou então não tô usando nada. Mas eu tenho aqui todos os FNCS. Eu acho que todos, certo? TVzinha das Antigaças, né? Essa florzinha de girassol eu acho legal, junto com o Trevo também acho bem legal. Esse item aqui, por mais que eu não... Tipo, não uso. Vocês nunca veem eu usando, né? Mas foi um item que... Eu já fiz vídeo, eu fiz alguns vídeos pra vocês falando de uma curiosidade desse item aqui, né? Então deixo aqui nos favoritos porque foi bem legal na época. Enfim. Bolo de aniversário do Fortnite. Balenciaga aqui. Essa mochina é chique, velho. Essa mochina é chique. Esse aqui que eu deixo só o palhaço mesmo, porque é um dos gés que eu deixo ali nos meus favoritos também. E basicamente é isso, velho. Seguindo pras ferramentas de coleta, também tem algumas aqui que eu não chego a usar. Mas quando vocês vêm usando, a maioria das vezes é uma dessas ferramentas de coleta aqui, né? Tem aqui a marreta aviônica. Obviamente gosto bastante de chapulim, então ela vai ficar aqui nos favoritos. Picareta das Antigas, retrô, né? O pé de cabra, de ouro no caso, né? Ferramenta de coleta do Travis Scott. Arlequina. Machado de Menta, que é praticamente a skin que eu mais uso. A ferramenta de coleta que eu mais uso, né? Essa daqui. Varia Estelar também gosto. E basicamente isso, ó. Foice. Essa aqui eu gosto também, né? Machado Doce, Machado de Menta. E é isso aí, rapaziada. Esse aqui também. Gosto bastante. Pra finalizar aqui, rapaziada, a parte de Asas Deltas. Vocês sabem muito bem que eu só uso esse guarda-chuva aqui em específico. Esse aqui, ó. Que é o do fundador, né? Da época lá do Salve o Mundo, né? Se você tivesse Salve o Mundo e ganhasse a partida aqui, você ganhava a Asa Delta. Não só o guarda-chuva, quanto essa Asa Delta aqui também, ó. Do fundador. Então, basicamente eu só uso essa. Mas, dos meus favoritos aqui, tem todos os guarda-chuvas da vitória. Desde a minha terceira temporada. Alguns eventos também que tiveram... Alguns jogos que tiveram aqui... Modos de jogos que tiveram aqui que deram guarda-chuva da vitória. Tipo, esse aqui. Não sei se vocês se lembram. E alguns outros aqui também. Mas, enfim. Vocês só estão vendo aqui guarda-chuvas da vitória, né? Basicamente. Tem aqui esse aqui, ó. Acho bem legal. Dragão Corneal. A primeira Asa Delta que provavelmente eu cheguei a usar nesse jogo, né? Quando eu comecei a jogar. Que é essa aqui das antigas também. E a da Twitch Prime. Então, fora isso, tudo guarda-chuva da vitória, velho. É o que eu gosto. É o mais simples. Atrapalha menos. Não tem tanto barulho. Então, essas aqui são os meus guarda-chuvas. Asa Deltas da vitória, né? É só. Rastro de fumaça, não uso. Embrulhos, eu também não uso. Música, muito menos. Eu nem abro isso aqui. E gestos são sempre, basicamente, os mesmos aqui, né? Tem isso. Galinha. Bater palma. Dar risada. E é isso aí. Tóxico, né? Enfim, rapaziada. Essas aqui, então, são todas as skins que eu tenho dos meus favoritos, né? Agora, sem mais enrolação, gente. Vamos complementar com uma partidinha aqui. Bem rapidona mesmo. Só, né? Pra finalizar o vídeo, tá? Bora lá. Vamos lá, então, rapaziada. Começando aqui. Descendo em Minas Matreiras mesmo. Até porque é o comecinho do ônibus. E, bom, dá pra gente lutear tranquilo. E depois, pegar ali um Homem-Aranha, talvez, na ponte. E procurar a rapaziada, né? Escolha qualquer uma das skins aqui dos meus favoritos. Mostrei pra vocês todas as minhas skins. Itens nas costas, ferramentas de coleta, asa deltas. Que estão nos meus favoritos, né? Então, vamos começar aqui pegando o balzinho. Só pra... Caso eu tiver alguém voando aqui... Se bem que eu mais SMGzinha desse, não vai me resolver tanta coisa assim, né? Escudinho aqui. Uma beleza. Mas, como eu tava falando, mostrei pra vocês todas as minhas skins que estão nos meus favoritos nesse momento, né? Depois a gente vai variando. A gente vai enjoando de algumas skins, comprando outras, ganhando outras. E aí, a gente vai trocando com o tempo. Mas tem algumas que sempre estão por ali. Então... Essa é a base aí de skins dos meus favoritos, né? Eu queria saber como que será que são os favoritos de vocês, velho. Tem alguma skinzinha aí que não sai do inventário de vocês, dali dos favoritos, de jeito nenhum? Deixa aqui nos comentários, hein? Mas é o seguinte. Vou pegar aqui qualquer arma. E, bom, aparentemente não veio ninguém pra Minas, velho. Ninguém pra Minas. Eu não entendo. Eu realmente não entendo por que que a galera não se interessa em cair aqui em Minas, velho. Pô, eu gosto pra caramba dessa cidade. Mas, ó. Tem um Homem-Aranha passando por aqui. Eu não sei se ele vai descer aqui na cidade. Mas... Está armado, velho. Armado tá perigoso aqui. Uma dosezinha. Humilde. Vai lá. Está logo aqui na frente. Ahn... M tá sete. Fechou. O que se ele descer aqui, mano? Está lascado. É isso. Onde é esse cara? Sumiu, velho. Só passou pela cidade e vazou. Eu estou falando pra vocês, mano. A galera não vem pra Minas nem o quê? Pá. Pá. Está vindo pra cá, meu parceiro? Cadê você? É o cara do Homem-Aranha da Ponch. Olha lá. Beleza. Caramba, meu. Pode ser na chance do cara pular na hora da bala de sniper. Aff, vai correr. Que sacanagem, velho. Ó. Está rolando trocação por aqui. É trocação com NPC? Meu caramba. 42 de dano só. Que situação, velho. O cara pegou o carro e deu fora, velho. Cadê esse cara? Ah lá. Vai. Está na vida. Cadê esse cara? O NPC dele me confundiu, mano. Quê? Cadê esse cara? Ah, está lá na frente. Não, não é. Ué? É o NPC dele. O cara deve estar para lá. Se o NPC teletransportou para lá, ele deve estar por ali. Cadê? Mano. Opa. Opa. O NPC. Eu acho que ele está ali atrás. Não é possível. Ali é. Vai. Beleza. Mano. O NPC. O NPC. Me confundiu, velho. Que palhaçada foi essa? Mano. Eu jurava que o cara está perto de mim. Do nada era o NPC que teletransportou do meu lado ali. Estava fazendo barulho e aparecendo na minha tela aqui. Rapaziada. Eu tenho que falar para vocês que o negócio está meio fuleiro aqui, tá? Ó. Eu matei um cara. Tem 34 caras vezes. Beleza. Tem uma rapaziada ainda na partida. Só que, mano. Eu não estou encontrando nenhum. Esse cara aqui. Eu nem sei se foi esse cara que fugiu aquela hora lá. Mas, ó. O negócio está feio, tá? Vamos tentar salvar essa partidinha aqui. Opa, opa. Tem um carinha ali, hein? Vai. Beleza. Meu amigo. Vixe. Vixe. É o sobe infinito. Vixe, mano. É o sobe infinito. Meu parceiro. Quebrado. Meu Deus. Pega uma parede, Rafa. Beleza. Foi. Um cara se enrolou também, porque eu também me enrolei, né? Mas estava além demais. Sai daqui. Quebrando tudo. Espertinho. 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 Beleza. A gente matou o sobe infinito, né? Fechou. Meu Deus. O cara está quebradaço. Não é possível. Meu Deus. Meu Deus. Morre, cara. Nossa. Nossa. Eu achei que ia morrer para esse cara. Não sei que eu não sou muito fã nessa doze aqui, né? Mas olha. Tomei uma aranha aqui. Tá. Um pouquinho longe. Dá para me curar. Vou tentar derrubar esse cara. Ele é interessante, né? Beleza. O cara está colado no chão. Maravilha. Não está valendo. Escudão por aqui. Vamos tentar pegar essa killzinha aqui. Cadê você? Meu Deus. O cara estava... Ah, o cara quitou. O cara quitou. O loot dele já estava no chão, né? Mas, mano, eu estou me enrolando aqui para colocar um telhadeiro de Itai e colocar um telhadinho aqui. Tá. Vamos sair daqui, velho. Esse third parizinha é aquele que lasca, velho. Que lasca. Sabe aquele cara que chega de Homem-Aranha, dando um tirão de doze, que só toma ali e depois toma um tirinho do outro cara ainda? Pois então. É isso que acontece. Certo. Eita. Nossa, cara. Você está muito quebrado, hein? Você está muito quebrado. Amigo, eu tenho certeza que eu estou melhor de vida. Cara, eu não pego uma parede, velho. Não pega, velho. Meu Deus. Beleza. Tá. Sorte que você tem... Carne. Pegou a Homem-Aranha e vaza daqui, rapaz. Sorte que tinha uma galinha na box com o cara. O cara matou a galinha e sobrou uma carne. Se não, eu estava morto. Fiquei com 20 de vida. Maravilha, rapaziada. Cinco killzinhas por aqui. Doze caras vivos na partida. Cadê, cadê? Vai, meu parceiro. Aproveitar, né? Está tomando tiro. Maravilha. O problema é que tem um cara atirando de longe. Eita, eita. 51. Calma, meu parceiro. Está na vida. Vamos curar aqui. Está chegando mais um Homem-Aranha ali. Então... Não vale a pena que ele está sem escudo. O cara que chegou aqui, pegou a killzinha. Agora é a hora que a gente tenta pegar a nossa, né? Pegou a coroa ainda. Meu Deus, olha. Errei tudo. Eita, eita, eita. Opa, jumpou. Para onde? Vai, Cizinho. Olha os caras tritando lá no fundo. Beleza. Pequeno problema aqui. Tem esse cara aqui na nossa frente. Enquanto tem um outro que está sem vida. Jumpou. Meu parceiro, você está com vida, hein? Meu parceiro... Tentei. Tentei, rapaziada. Bom, esse cara aqui já recuou. Então vamos tentar pegar qualquer cura que tenha por aqui. Eu estou com quatro Minis. Está aqui em cima. Eu acho. Quebrado. Está na vida. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Um tiro, Rafa. Um tiro. Um tiro. Vamos matar esse cara. Não é possível. Comprou uma bala, velho. Não é possível. Cadê você, mano? Errei o tiro. Caramba, está no escudo. Não é possível. Não é possível. Morre, cara. Não é possível, galera. Como é que o cara recuperou tanta vida assim, velho? Não é possível. Vamos tentar pegar aqui, ó. Opa, opa, opa. Rapaziada. Não vai valer a pena tretar aqui, velho. Tomando tiro de cara de longe. Opa. Deixa eu sair daqui e tentar matar esse cara ali. Pegamos uma kill, pegamos uma kill. Toma. Fechou. Mano, ficamos com as duas kills, velho. Maravilha demais. Um cara, velho. Tem um cara além da gente. Olha o tamanho dessa safe. Eu nem tinha reparado. Tá ali na frente, hein? Vamos tentar pegar essa killzinha aqui pra pegar essa vitória, velho. Merecida. A gente tava com uma partidinha mi-churuca. E até que, tipo assim, não foi das melhores, mas... Também não foi aquela partida perdida, né? Cadê ele? Ó. Deve estar aqui dentro da box ou ali em cima. Olha ali, ó. Vai. Tá muito quebrado. Pera aí. Fechou. Vai. Mentira, velho. Agora não tem pra onde você correr, meu parceiro. Beleza. Agora você tá lascado. Olha só. Olha só. O cara ainda ia jumpar, velho. Tava por dois tiros mesmo. Tava por dois tiros mesmo. O cara já tava na vida, na real, né? Ele ainda conseguiu segurar um pouquinho no escudo. Mas é isso aí, rapaziada. Uma partidinha aqui só pra complementar mesmo o vídeo mostrando ali as minhas skins favoritas. Todas as minhas skins, na verdade, que estão favoritadas no momento, né? Nem todas ali são 100% favoritas. Mas são as que eu quero usar e tá ali por algum motivo. Não se esqueça de comentar aqui qual que é a sua skin favorita de todas, velho. Que não sai da sua lista de favoritos, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo.